Vai ficar firmão as imagens, tu acha? Tá, tá, tá legal. Tá nítido? E o tamborzão que não vai rolar aí, pra nós? Ó o cara, vira o beat aqui, tem seis caras no beat aqui. Calma, mas era melhor. Já pode mandar? Pode mandar. Valeu rapaziada, tamo aqui pro Brasil, pro mundo. Conexão, Porto Alegre, São Paulo, Rio, Baixada, Santista. Até os MC que tão presente aqui nessa onda, É só um menino bom, que vem da naturalidade. Pra natureza, do fã que é a cultura. É assim que nós mandamos. Então, a gente vai pro rolé, na praia só auxilé. Pode pagar por tanta costa, não de navê e santa pé. É assim que é, prometo ter uma tésima. Eu tô caçado de sombrio, já de bicicleta. Já na jala pra cela, fazia um almoço. São Paulo, que tem seis caras no peito. Quem é poderangra, companheiro? Saí da depressão. Não pensa em crescer a pesada. Eu fui pro gileti, eu fui pro gileti, eu fui pro gileti. Eu fui pro gileti, eu fui pro gileti, eu fui pro gileti. É nós que rouba a cena, bora paye uma presença. Essa foi a rogão, tá jogado? É uma lava chegando a presença. Meio quilo da Eva, free a janela até embaixo. Parante é da boa, é da qualidade da praça Nós fuma, fuma até a vista ficar inchada Pegando fogo, toda avermelhada E na nossa equipe é troviçada Eu te apresento, sento, 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 sento As quadrilhas da fumaça Perco a moral, nós vai na brisa, brisa, brisa Da fumaça, chapa, boda, sede, puxa, vende, passa Tá ligado? Nós é os pica da bagaça Então toma, 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 que é de graça Toma ele, toma, ele, toma, ele, toma, ele, toma, ele, toma, ele quer de graça Mas elas querem sair na mão, já querem sair nos tapas Não precisa brigar, vai subir na minha filetrada Eu dou uma atenção, vai ver se não se luta É uma dica da brisa pra montar na cacadu Ela quer sair na mão, tá lá, tá lá, que é Mas vai, já passou e nós tá sempre desse jeito Faz ver verão aí perto de janeiro E ela se perguntou que a nossa voz é forte Porque vai chover dinheiro do alto do camarote Na pista, nós é de um dia, não é coisa de momento Porque fora da balada, nós outro estacionamento Se é polvinho, se pressiona, acho uma coisa absurda Pensa que é uma sexta-feira, mas ainda tá na segunda Não tá jogando na minha horta, não é de todos os tipos De novinha até mais velha, perdeu a linha comigo E tchau, chega devagar, porque eu vou ter que te dizer Chega, eu mando pro meu, tá ligado, já perdi Tu se impressiona, vai, esse papo é você até se emociona Tu só quer verdade, patroa, quer que minha garupa vira sua putona Também quer jogar no baile, o dirim, tira a onda contra o meu piso, ta ele Tu quer namorada, o dueto é de um burro que vai andar Tu se impressiona, esse papo é você até se emociona Só quer verdade, patroa, quer que minha garupa vira sua putona Também quer jogar no baile, o dirim, tira a onda contra o meu piso, ta ele Tu quer namorada, o mundo é de um burro que vai andar Ai nem menina trevida, um burro de bandida, que tu não esquece vida Se patro não acredita ainda, eu só quero um atrejo com suas amigas Vou bandida solteira, vou te fazer o convite Vem pra brincadeira, dou na peita mais gata Oi que bosta do fluxo, pute a zoeira Ô posição do lazeira, quebrado, rompido a sua sete, atrai a mulherada Solteira transeira, a noite acende vinte, no nós na bachada Vem que tu se impressiona, esse papo é você até se emociona Só quer verdade, patroa, quer que minha garupa vira sua putona Oi, torre que eu tô vendo o baile, o dirim, tira a onda contra o meu piso, ta ele Tu quer namorada, muito é de um burro que vai andar Tu quer namorada, muito é de um burro que vai andar Tchê aqui ó Tchá, tchá, tchá Bolê lê 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 Lá ya, lá ya, lá ya No web cadeira, noite na beira pra te impressionar Resolveu sentar Lê 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 Lá ya, lá ya, lá ya No web cadeira, noite na beira pra te impressionar Resolveu sentar E lá na do Rosadinha, na festinha alegria Jogar, puxar o plano, mulher te passa a sear Essa é sua minha house, na garagem da vontade A nariz da EPSOL, a R1 acaba saquinha Eu cheguei, parei, foi tudo, é por conta, eu te mando voltar Tá com trás com a solda brilhante, já quero ver se ela não gana Lê, 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 lá, 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 lá Lê, 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 l O que se passa vai sair no rádio O que se passa vai sair no rádio Passou trapo do na televisão A mídia quer prejudicar o limão Mas assim na nossa vida não só vou se abalar Não pode acontecer o que pode rolar A vida passa não tem nada no rádio Vem de um sorriso que a gente não é bom Se fala mal é sinal que a gente é bom Porque a gente não trouxe nada, nego não falava não Pra tá na nova tem que tá ligado Pra não pisar em lugar errado Até então bagulha que tem divisão Mas é que tudo é vermelho Tchalá 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 Hoje aí tem que cantar a visão Fica ligado, nunca vou lidar E na virada sem querer não me gavar Hoje eu vou zoar o papapá E se não fosse as crianças eu não tava E só vai alegrar E não fico nalio O que fica ligado? Pugando o piloto, a louca, a ver a alta, é cheio de louca Todos vieram do mesmo lugar Mas bem da Sprint, hoje suíche Vivo de virar fogo Meu foco viram muito, vi só me inspirando Peguei na roda e hoje eu surto E só não me rio Uma dasca que degustando o que é que engane E as das belas...